4 curiosidades sobre Guga em Roland Garros Número 1, Gustavo Kirten Quando ganhou o Roland Garros, ele fez o feito De ter ganho o primeiro torneio da sua carreira Ou seja, o primeiro torneio, o primeiro título dele Foi um grande slam, Roland Garros Segunda, Gustavo Kirten era apenas o número 51 do mundo Quando ele foi campeão Ninguém esperava que o número 51 do mundo fosse ganhar Terceira coisa Essa roupa aí que ele tá usando na foto Era tão chamativa, mas tão chamativa Que a organização do torneio Falou com o técnico dele e pediram pra ele trocar de roupa Só que o técnico na época, o Larry Passos Não falou pra ele Deixou ele seguir assim e deu certo, o cara foi campeão E por último, quando o Gustavo Kirten entrou na cerimônia Ele foi subir no palco Ele bateu os seus tênis pra não sujar o palco de Cyborg Humilde demais esse cara Sou fã